O que é o consórcio? O consórcio hoje é a melhor opção ou mais barato de você adquirir, tanto um veículo quanto um imóvel. Está precisando entender dinheiro? Quer comprar a casa própria? Renovar a frota de veículos da sua empresa? Ou precisa de capital de giro para aumentar seus negócios? A Ideal Consórcios, representante da HHS Consórcios, pode lhe ajudar. Com vasta experiência no ramo, os consultores Enio e Felipe Lampard têm a melhor proposta para sua adesão a um grupo ou aquisição de uma carta de crédito. Solicite visita pelos fones 51-3564-1001 EWATS 99918-5228 Enjoy!